Nana, neném Foi pra Rosa e a mamãe foi trabalhar Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa esse menino dormir sossegado Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa esse menino dormir sossegado Nana, neném Que a cuca vem pegar Papai, foi pra Rosa e a mamãe foi trabalhar Nana, neném Que a cuca vem pegar Papai, foi pra Rosa e a mamãe foi trabalhar Que a cuca vem pegar Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa este menino dormir sossegado Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa este menino dormir sossegado Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar Papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar Mãe foi pra roça e a mamãe foi trabalhar Mãe foi pra roça e mamãe foi trabalhar